E agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Charlene Bortoleto, que é vereadora aqui por Três Lagoas, é a nossa entrevistada do dia também. A gente vai falar um pouquinho sobre o trabalho da vereadora, que é voltado para a proteção dos animais. Vereadora, a gente gostaria de saber como que está o trabalho da senhora, a senhora que já pertenceu ao grupo de protectoras, é uma das defensoras das causas animais, e agora está do outro lado, está no poder legislativo. Como que tem sido o trabalho da senhora? Bom dia. Bom dia, Ana, bom dia, ouvintes. Para mim é tudo novo, né? Mas eu estou muito feliz. Os primeiros seis meses de mandato foram, eu penso assim, que foi de muito trabalho, e a gente está já colhendo fruto desse trabalho, né? Eu consegui a primeira emenda da causa animal para Três Lagoas, e a gente está ali à vontade de fazer muita coisa ao mesmo tempo. Só que a gente vê que a competência do vereador, ela é muito pouca. Então a gente tem que correr atrás de recurso. Eu fui atrás, eu consegui uma emenda para a causa animal, conversei com o prefeito Anjo do Guerreiro. Tem muita coisa que vai começar a acontecer e já vem acontecendo, que é a chipagem dos animais, já saiu para fazer a compra, a licitação. Saiu o censo animal, que é muito importante, Ana, para a gente saber, a gente faz esse trabalho de castração animal, né? Castra somente macho. Em breve, vai estar castrando fêmeas também. É uma luta da causa animal que a gente vem pedindo há muito tempo, e isso vai começar a acontecer logo. Então assim, eu fico feliz por essas conquistas que a gente conseguiu. Eu falo que as conquistas não é da Charlene Vereador, é da causa animal, é de toda uma população. Então eu fico feliz por essas conquistas que a gente está buscando, está conseguindo. E eu vibro muito a cada conquista, porque não é fácil, né? A gente fala assim, em diárias, emenda não cai do céu, a gente precisa ir atrás. Não é fácil conseguir. Eu consegui emenda para a causa animal, mas eu consegui também emendas para a saúde. A gente pensa num todo, porque eu não sou vereadora só dos 602 votos, eu não sou vereadora só da causa animal, Ana. Eu sou vereadora de toda a população treslagonense. Eu tenho que escutar todas as causas. E é claro, a minha bandeira maior foi, eu fui eleita pela causa animal. Vou batalhar muito, mas eu não esqueço da criança, do adolescente, do idoso. Luto por todas as causas. Então eu estou muito feliz, sim. Eu começo de mandato já colhendo frutos. Pois é, vereadora, até questionar isso, porque às vezes algumas pessoas colocam muito isso, às vezes, nas redes sociais. Ah, com tantos problemas, né? Que o idoso tem, as crianças, enfim, os cidadãos. A vereadora está lá brigando por conta de animal. Como que a senhora vê esse tipo de comentário? É, as pessoas, eles acabam não entendendo. Eu acho assim, que a população falta muita informação. Quando vem uma verba para o meio ambiente, cada, eu digo, cada macaco no seu galho, ele vem a emenda, o dinheiro vem, o recurso para a educação, para a saúde, para o meio ambiente. E eu não estou tirando da saúde, da educação para a causa animal. Esse dinheiro tem, ele só precisa ser destinado. Então, eu olho, sim, eu falo para todo mundo, eu estou em todas as causas e nenhuma causa diminui a outra. Quando a gente fala em bem-estar animal, eu falo hoje em saúde única. Quando a gente tira o animal das ruas, eu estou tirando as onoses, isso está diminuindo as doenças no ser humano. A gente está falando em saúde, tudo é saúde. Então, as pessoas precisam entender que a gente não está tirando ali da criança, do idoso, para ir para o animal. Cada um tem um segmento e a gente precisa destinar essas verbas que vêm da melhor maneira possível. É igual o caso do castramóvel. Eu falei muito, mas muito mesmo. Qual o resultado? Porque a gente tem que trabalhar em cima de resultado. Está castrando o macho? Mas qual o resultado disso? Está diminuindo esses animais nas ruas? Não está, Ana. Então, eu fui, eu fui para Campo Grande, eu vi como que eles trabalham lá com o castramóvel, eu acompanhei as castrações e hoje cheguei, conversei com o prefeito e vai começar a castrar fêmeas. E vamos fazer um estudo antes e um depois. Queremos trabalhar em cima de resultado. Bom, vereadora, nos últimos dias a gente viu também uma polêmica em torno do seu nome, nas redes sociais, porque a senhora teria feito uma crítica a uma pessoa que supostamente estaria agredindo um animal, o que, na verdade, segundo essa senhora, não teria acontecido. O que realmente aconteceu nesse caso, vereadora? É, eu estou sofrendo crítica fazia tempo, né? Tudo que eu coloco ali na rede social, eu sofro. Até uma campanha de razão que eu fiz agora, sofri críticas também. Então, eu já estou acostumada com isso. O meu papel de protetora, eu fui como protetora ali, protetora Charlene, eu já faço isso há muito tempo, eu não fiz isso agora, eu faço sempre. Eu fui ali para denunciar e é o meu papel, eu tenho que denunciar, eu tenho que falar com a polícia, mostrar os fatos. E quem vai investigar agora é a justiça, não sou eu, Charlene. E nenhum momento ali eu quis colocar, denigrar imagem de ninguém, até porque eu não coloco nome, não coloco foto de ninguém. Eu tenho muita responsabilidade nisso. Então, eu fui apurar os fatos e isso eu faço desde quando eu sou protetora, não é a primeira vez. E agora, quem vai dizer se está certo ou errado é a justiça. Eu só fiz meu trabalho como protetora. Você acha que teve realmente uma agressão ao animal? Pelo que o... pelas câmaras ali, quem vai falar agora é a justiça, né? Já está correndo na... a gente já está correndo em processo, então tem que esperar os resultados. E essa campanha da ração, como que tem funcionado, vereadora? Então, eu tenho que fazer essa campanha sempre, né? Porque eu falo que fome, sede e frio, nenhum ser vivo tinha que passar. Eu fiz essa campanha, consegui mais de meia tonelada de ração. Foi um mês inteirinho de julho, né? As protetoras sempre estão precisando de ração. Então, consegui e agora eu vou... Desde ontem, eu estou entregando para essas... Essas protetoras independentes, porque tem muita protetora que não é de ONG, não é de grupo. Elas são protetoras independentes que alimentam esses animais nas ruas. Então, eu estou fazendo essa entrega para elas conseguirem matar as fome desses bichinhos que estão nas ruas. Até para que eles não invadam restaurante que as pessoas não gostam, né? Então, se elas conseguem alimentar esses bichinhos, eles não vão até esses locais. E mesmo como vereadora, a senhora continua protetora dos animais? Ah, a protetora não sai de mim, nunca vai sair. Isso... Eu estou vereadora, né? Mas protetora eu sou. A gente nasce com amor... Eu nasci com amor muito grande aos animais. E eu quero lutar até o fim da minha vida, porque é uma causa que vale a pena. Todas as causas valem a pena. E eu falo que nenhuma causa diminui a outra. Então, só que quando a gente olha para um animal, ele não consegue falar, né? Ele está com fome, ele está ali do seu lado. E ele não consegue expressar dor, fome. E a gente precisa fazer algo... Fazer políticas públicas para o animal também. Eu sou defensora da causa animal, mas eu sou defensora das mulheres. Eu estou atrás de um atendimento humanizado para essas mulheres aí, que andam sofrendo muito. E a gente vai conseguir, logo, logo vai ter novidades. Porque eu quero muito... Eu estou na frente na luta por essa... A gente está falando em agosto, Lilás, né? As vereadoras se juntaram ali. E a gente está na defesa e luta dessas mulheres. E eu quero muito, muito, um atendimento humanizado lá para essas mulheres na delegacia. Tem muitas coisas que precisam acontecer. E eu estou na frente de todas essas causas, essas lutas. Tá certo, vereadora. Quero agradecer pela tua presença. Obrigada e bom trabalho. Eu que agradeço sempre o espaço. Um bom dia para você.